mimimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimiimi Hoje aqui o servidor aí beta 2 Daquele servidor que eu mostrei há pouco tempo Que era um servidor de minigames muito legal mesmo E que se eu não me engano O minigame de Skywars não estava funcionando Dentre outras coisas galera Bom o criador entrou em contato comigo lá no twitter Agradeceu tudo por eu ter gravado o servidor dele E perguntou se eu poderia gravar O outro servidor dele, no caso Uma beta 2 vamos dizer assim Desse servidor, que ainda está nas betas aí Onde tem menos bugs e assim etc E o servidor está muito muito bonito Na moral, esse aqui é um dos melhores Lobs que eu já vi para a Minecraft PE E no caso Vou mostrar para vocês alguns cursos de servidores Ele me deu GameMod 1 para mim Apresentando para vocês basicamente uma parte De detalhes do mapa, muito obrigado mesmo Ao criador, twitter dele vai estar na descrição E vai estar aparecendo para vocês aí na tela nesse momento E no caso, aqui os minigames Que a gente tem, vai ser o Survival Hunger Games, Capture the Flag Escape de la... de la o que? De la bestia Team PvP, Skywars Tem o PvP sozinho O Warp E dentre outras coisas aí Que vão ser relacionadas aos minigames galera Eu vou entrar aqui no Skywars Para mostrar para vocês que está funcionando Tem muito mapa bonito mesmo O único ruim é que só tem 25 slots galera Mas está bem legal mesmo Deixa eu entrar nesse mapa aqui ó Para mostrar para vocês Entrei galera E no caso, como eu estou no GameMod 1 aqui Eu vou poder sair, beleza? Não tem ninguém nas partidas aqui Mas o mapa é super decorado E super bonito aí mesmo Apesar de ser um servidor da Elite Aquele jogo que o Skywars está pegando Mas é que não tem muita gente aí E meio que eu estou no GameMod 1 né Então, eu espero que vocês entrem aí no servidor Beleza? Vou dar um barraquil para mim Lá para o lobby Cadê? Barraquil Pronto Dei barraquil galera Vou mostrar para vocês agora Outros minigames aí Não se preocupem Que eu estou no GameMod 1 Mas quando você está Se você não está no Survival Beleza? É que o cara deixou mesmo Não estou usando nenhum tipo de hack Beleza? Como você pode ver Está meio que deserto aqui Porque as pessoas Nem sabem que basicamente O servidor existe aqui ainda Ah tá Tem que clicar aqui Tipo Deixa eu só bater nesse cara aqui Desculpa aí cara Aqui é para Gameplay Está vendo? Eu consigo bater nele galera Só que ele não consegue bater em mim Eu não pego fogo Entendeu? E tipo Tem muita, muita coisa mesmo Eu só não vou matar esses caras aqui Porque eu acho que é meio sacanagem Então eu vou lá para cima Só para dar uma conferida para vocês Como é que está No caso desse mapa aqui E fica bem distante Tipo Parece que você vai para outro mundo aqui Entre setas Os caras estão pensando Que eu estou usando hack Me desculpe aí Pelo amor de Deus galera Mas então basicamente Isso daí mesmo galera O IP do servidor vai estar na descrição Se você não conseguir entrar Insista aí Que uma hora você vai conseguir Beleza? Então basicamente Isso daí mesmo Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compra desvoditos Muito obrigado pelo apoio Que vocês estão com as ofertas Rumo aí aos 18k A gente consegue Passe no servidor Passe no Twitter Do criador Que vai estar liberando Outras betas do servidor Até chegar em uma versão Que vai estar tipo pica Apesar disso até que já está muito bom Então basicamente Isso daí mesmo Não peçam game mod Um por aí lá né galera Ele deixou só porque eu estava gravando Então basicamente Me dizem mesmo Falou E aí E aí